olá pessoal olá pessoal você está no canal melhores investimentos ative o sininho das notificações deixe seu like se inscreva no canal e eu quero falar algo muito interessante é sobre shiba a mimiconha queridinha do mercado então vamos fazer uma análise é bem bem prática aqui e vou mostrar para você que existem momentos ótimos de se fazer um posicionamento em certo ativos né então mostrar algo que pra você usar setinha que se você observar os compradores a compra está muito forte entendeu aqui está no diário tá ok pessoal tá no diário tá tô falando aqui conta tá então vamos vamos trabalhar para essa pontuação gráfica aqui tá então 9 a 3 7 a 1 e aparece placar né 7 a 1 então vamos lá então vamos mostrar pra você olha isso os indicadores técnicos que que eles estão nos falando a respeito da queridinha do mercado tá olha o rsi né mostrar que pronto acho que acho que vou pegar a pontuação aqui que fica melhor o rsi compra estocático neutro é estocático de de 14 macd a dx de 14 sempre de 14 porque é uma zona é de segurança segurança tá que é uma média cci e até r esse aqui pessoal é a máxima ea mínima tá máxima ea mínima tá tá de 14 porque porque é é um preço mais moderado entendeu entendeu tá então existe né ultimate aqui é um oscilador né rock compra esse oscilador aqui também tá resumindo tem uma compra muito forte uma compra muito forte deixa eu tirar aqui tem uma publicidade aqui então vamos lá a compra está forte em shiba inu shiba inu então compra muito forte gente tô pontuando aqui para você saber que existe um viés aqui de alta entendeu um viés de alto tô pontuando aqui entendeu que existe uma compra muito forte entendeu tá ok existe uma compra fortíssima né então eu vou até mudar aqui você vai entender mudar aqui para o semanal a entenda também o semanal compra a compra no semanal apesar né de estar marcando aqui é uma 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 um resumo aqui de venda dos indicadores técnicos né mas se você pegar o geral mesmo né é fazendo análise de pivô você vai entender que a compra é forte entendeu entendeu olha aqui ó compra é forte entendeu compra é forte mesmo estando neutro aqui mas é neutro no semanal entendeu né no semanal mas se você observar o diário o diário pode buscar né um rompimento dessa taxa semanal aqui e como nós observamos né nós observamos lá na análise é técnica no gráfico que nós é até postei um vídeo hoje tá me mostrando é algumas zonas de segurança tá uma dentro da análise é de pivô né no diário tá um pouquinho acima né na verdade tá tá numa aproximação aqui ó entendeu uma aproximação tá na verdade tá um pouquinho acima desse pivô e tá um pouquinho abaixo do r1 né tá bem no meio aqui marcar aqui pra você tá bem no meio até marquei essa zona de segurança e colocar 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 aqui bem no meio que é uma taxa entendeu que tá entre né 2711 e 2896 você assiste o outro vídeo que você vai entender o que eu tô falando aqui eu tô falando de uma forma geral tá ok mas é isso pra você entender que existe né um viés de alta aí né existe um viés de alta né então tá tá indicando né que o mercado já começou a reagir para shiba inu shiba inu entendeu então é dessa forma então vamos vamos que vamos então pessoal é entre lá na nas playlists e você vai ver né a qualidade do nosso material né não é recomendação de investimento mas nós temos inclusive curso de forex grátis né de mini índice mini dólar está tudo aí no canal está à sua disposição você pode recomendar esse curso para outras pessoas é gratuito tá ok pessoal sucesso a todos e que Deus nos abençoe abençoe o resumo aqui é que shiba inu né provavelmente vai subir né vai haver uma uma boa valorização tá ok pessoal sucesso a todos e que Deus nos abençoe a todos e que Deus nos abençoe